Olha, não quero mais papo, fica na sua, porque se você continuar nessa pegada aí eu vou mudar a minha atitude com você e você vai ver que de fake eu tenho muito menos do que você imagina e vou te mostrar que você é um ursinho de pelúcia do rock e enfim, eu sou um pedregulho, entendeu? Marcelo Camelo, do grupo Los Hermanos, levou um soco de Alexandre Chorão, da banda Charlie Brown Jr. E aí depois me deu um soco enquanto eu ainda estava desnorteado da cabeçada. Eu devia ter catado pela Barbie e arrastado de skate. Bater foi pouco. Eu vi direitinho, ele pegou a cabeça e deu no nariz do Camelo aqui, saca? O rock brasileiro já teve seus momentos nas manchetes dos principais veículos de comunicação da época. Alguns desses momentos foram vexaminosos e outros se tornaram histórias clássicas daquelas que a gente gosta de lembrar quando está com os amigos. Em um cenário bem diferente de hoje, onde as bandas por aqui tinham um peso muito maior, por volta de 2004, Charlie Brown Jr. ainda dominava o Brasil após o lançamento do muito bem sucedido acústico MTV e logo depois o álbum de inéditas tão aí na atividade. Enquanto isso, o Los Hermanos vim de seu terceiro álbum, Ventura, que foi lançado em 2003. Como a gente sabe, essas duas bandas têm vibes totalmente contrárias. Mas nenhum de nós esperava que as histórias das duas bandas e principalmente de seus respectivos vocalistas fosse literalmente se chocar como se chocaram. Por volta de 2004, o destino fez com que esses dois se cruzassem na sala de desembarque do Saguão de um aeroporto em Recife no dia 2 de julho daquele ano. E Marcelo Camelo ganhou uma bifa de presente do Chorão. O Chorão, na real, nunca foi conhecido por ser um cara muito gentil. Apesar de existir inúmeros relatos aí que falam que o cara tinha um coração do tamanho do mundo. O que é verdade porque existem muitos relatos e muitos fatos que comprovam que o cara era assim gente boa, apesar desse jeito estourado que ele tinha. Mas a real era bom não mexer com ele porque ele não respondia só a altura, ele respondia além. Mas fato é que o Chorão soltou um socão no Marcelo Camelo lá em 2004, cá estamos nós ainda falando dessa história até os dias de hoje. Essa história é bem conhecida e principalmente do ponto de vista do Chorão. Mas a questão que fica é o que realmente aconteceu até o ponto onde os dois chegaram às vias de fato. O que existe nos bastidores dessa história que fizeram com que o Chorão chegasse a dar um soco no Marcelo Camelo? Quais foram os eventos ou situações que aconteceram na época que fizeram com que o Chorão chegasse ao limite desse jeito? Então hoje vamos destrinchar essa história aí mais uma vez, vamos voltar ao passado para lembrar de como isso aconteceu e qual era o momento do Chorão dentro do Charlie Brown Jr. naquela época para somar essa situação aí e chegar a esse ponto da história. Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando aqui ao meu canal pela primeira vez, me dá uma moral, se inscreve nesse botão bem aqui de baixo e quando esse vídeo acabar, deixa aqui embaixo o que você acha dessa história. Já tinha dois anos que o Charlie Brown Jr. não lançava um disco inédito. Antes do Tambo Inatividade, eles lançaram o excelente Bocas Ordinárias de 2002, que levou a banda ao auge de seu sucesso e fez com que eles explodissem de uma vez por todas como eles ainda não tinham conseguido. Esse disco teve hits muito fortes como Papo Reto e Só Por Uma Noite. Embalados por esse sucesso, a banda, diferente da grande maioria na época que gravava acústicos para dar um up na carreira, decidiu fazer um acústico MTV, que rendeu um disco de platina para os caras. Vendo por esse lado, é difícil de achar que alguém no Charlie Brown Jr. teria motivos para ficar de mau humor naquela época. E muita gente acha que o episódio com o Marcelo Camelo aconteceu só por causa de uma declaração dele sobre o Charlie Brown Jr. ter aceitado participar de um comercial da Coca-Cola, onde teria rolado uma indireta sobre a banda se vender. Só que naquela época, ouvir o Marcelo Camelo dando umas alfinetadas no Charlie Brown Jr. estava começando a virar rotina. O juiz entendeu que ele deu 10, 15 declarações que foram clipadas antecipadamente do episódio que aconteceu, a história, tá entendendo? Que levou a gente a ter uma discussão. Só que antes dessa discussão, eu cheguei no VMB e eu quero que ele venha aqui e desminta isso, se ele é homem, tá ligado? Porque eu acho que não é, mas eu acho que se ele pelo menos, enfim, se ele falar que é, tá ligado? Ele vem aqui e desminta isso, tá ligado? Apesar do estouro de Ana Júlia, Los Hermanos tinha uma postura mais avessa ao mercado e ao mainstream, e às vezes, eles faziam críticas duras ao meio e às pessoas que compõem o sistema. A MTV era um lugar onde era muito provável de muitas bandas e seus músicos se trombarem com frequência, e claro que Los Hermanos e Charlie Brown Jr. se esbarravam por lá. Houve um encontro na MTV, onde eu encontrei com ele e falei que aquilo estava me incomodando, porque, enfim, a gente é de carne e osso. Eu falei, ó, gostaria que você parasse de se pronunciar negativamente ao meu respeito, até porque você não me conhece, você não sabe do meu passado, você não sabe se o que você está dizendo é verdade ou não é, porque nem amigos incomuns nós temos, então a gente mora em outra cidade, faz parte de outra cena, outro nicho, outra galera. Então eu acho que tem tanta coisa errada já na tua vida, que você deve cuidar um pouquinho mais da sua vida e deixar eu cuidar da minha, e deixar eu fazer o meu sucesso, ou enfim, sei lá o que é que incomodava ele, em paz. E com isso, o Marcelo Camelo chegou a ligar para o Chorão, dizendo que suas próprias falas tinham sido inconvenientes em um jornal na época. Mas isso não convenceu o Chorão de que o Marcelo estava sendo sincero. Eu falei aí, aquele negócio da Coca-Cola, e o cara entendeu errado, falou que eu disse que vocês se venderam para a Coca-Cola. O quê? Você falou mal de mim? Puta, não sei o quê, na hora do ídolo, passou para isso, e a gente vende tudo aquilo. No final do dia, ele pegou, jogou o telefone no chão, acabou o ensaio, não teve mais ensaio naquele dia. A resposta do Chorão para o Marcelo Camelo nessa ligação foi xingar ele e jogar o telefone longe. Essa tentativa do Marcelo Camelo de tentar fazer a situação se amenizar, desceu bem torto na garganta do Chorão. E o clima que já estava péssimo ficou com ainda mais tensão. Existe inclusive a participação do Charlie Brown Jr. em um programa da TV Cultura chamado O Ensaio, onde ele contou com vários detalhes o ponto de vista dele dessa história da época. E na verdade, quando eu terminei de elogiar ele pra caramba, ele falou, não, mas eu te liguei, mas eu falei, mas e aí, o que que manda? E ele falou assim, olha cara, eu, na verdade, eu me pronunciei novamente negativamente a teu respeito num jornal de expressão, que na época era o JB, mas assim, foi super negativamente, mas eu quero que você pense isso, que é só para te ajudar, para fazer você encontrar o seu caminho, para você repensar a sua vida, porque eu só quero amor para você e tal. E eu achei aquilo de uma arrogância e uma estupidez. Afinal de contas, por mais que o Marcelo Camelo realmente não tivesse dito exatamente aquilo que estava na revista, mesmo que os jornalistas tivessem mudado a fala dele, o sentido do que havia de informação ali dava a entender que o Charlie Brown Jr. tinha se vendido. E como a gente bem sabe, o Chorão se entregou à sua banda durante muitos anos, e essa sempre foi a prioridade da vida dele. Então, falar mal do Charlie Brown Jr. ou da moral da banda era basicamente falar mal dele também. A postura do Los Hermanos, de maneira geral, às vezes era ir contra esse tipo de coisa, contra o comércio, contra o mercado, contra propagandas e as indústrias afins do sistema. E nesse sentido, quando uma banda fazia uma propaganda para uma marca muito grande, na teoria queria dizer que a banda estava se vendendo para o mercado de alguma forma. Coisa que o Los Hermanos fazia questão de dizer que era contra. E por isso, o que o Marcelo Camelo tentou dizer em sua entrevista deu a entender que o Charlie Brown Jr. tinha se vendido naquele momento. É claro que isso desceu bem mal para o Chorão. Ele havia se pronunciado várias vezes negativamente a respeito da minha banda e da minha pessoa sobre o Chorão e não só o Charlie Brown, como uma banda fake, como, enfim, negativamente. E aquilo se tornou uma constante. Toda entrevista que ele dava para a JB, para o Globo, para a Folha, para revistas e tal, ele não sei, parecia que ele me pegou para ser a referência do que não prestava, do que não era bom, do que não seria o bom a ser levado em conta, ou consumido, ou sei lá o que é, na verdade, o que ele pretendia com isso. Em maio de 2004, o Charlie Brown Jr. embarcou em uma turnê mundial. Os caras foram para os Estados Unidos e de lá para o Japão e depois a Europa, onde o Charlie Brown Jr. teve a oportunidade de tocar no Rock in Rio Lisboa. A banda dividiu o festival com bandas como Foo Fighters, Paul McCartney, Evanescence, Peter Gabriel e ainda dividiram Camarim com Kings of Leon. Apesar do sucesso da turnê e da banda estar arrasando nos shows mais entrosado do que nunca, nos bastidores as tensões entre Chorão e a banda cresciam bastante e o clima já não estava nada bom. Na época já não tinha mais aquela união entre o que antes era uma família, agora era cada um em seu canto antes e depois dos shows. Com esse clima péssimo, se aproximava cada vez mais o racha que impactaria fortemente o Charlie Brown Jr. e eu só estou falando isso tudo para que você entenda que o Chorão já não estava no melhor clima do mundo, sentindo bastante pressão dentro da própria banda. Ele tinha uma personalidade forte e não gostava de ser contrariado e fazia algum tempo que muitas coisas dentro da banda estavam incomodando ele. Naquele período, todos os membros da banda estavam conquistando seu espaço no Brasil e ganhando bem. Mas com sucesso vem também muitos problemas. A fama, a falta de privacidade e o alto grau de responsabilidade com os negócios da banda começou a gerar muito desgaste interno. Sempre rolou isso aí, né? Se você pegar o Charlie Brown, acho que é uma banda que aconteceu também muito essas coisas. E chegou um momento que a gente falou, cara, o clima não está legal, entendeu? E aí aconteceram coisas também paralelas, envolvendo o trabalho da banda, coisas que eram feitas sem o nosso conhecimento, entendeu? Então juntou uma coisa com a outra, tipo esse desgaste físico, mental de todo o processo que já desgasta mesmo, quem está na estrada sabe disso. Juntou com essa questão também, às vezes, de empresário, de gravadora, com negociações sendo feitas sem a gente saber, entendeu? Quer dizer, óbvio que deu uma baita confusão. E aí a coisa piorou, entendeu? A gente falou, pô, então vamos dar um tempo e tal, vamos acabar saindo da banda. Então isso aí realmente foi legal e acabamos saindo da banda. A situação dentro do Charlie Brown Jr. nessa época já estava muito tensa. Estava tão tensa que qualquer coisa corriqueira do cotidiano era motivo de briga e discussão dentro da banda. E muitas vezes na tentativa de evitar conflitos e confusões dentro da própria banda, o Chorão pediu Camarim e Van separada pra que nenhum atrito acontecesse. E por causa desse clima que estava na banda, naquele período ali, cada cara da banda já tinha sua própria turma dentro da equipe. E o problema é que a visão do Chorão pra banda era de entrega 100%. Na cabeça dele, o Charlie Brown Jr. era a única coisa que existia e ele trabalhou a vida inteira pra que aquilo ali desse certo. Então se você estava com ele dentro do Charlie Brown Jr., você tinha que se entregar 100% ao Charlie Brown Jr. Só que a visão de mundo de cada um é bem diferente. E com isso a relação da banda foi ficando cada vez mais desgastada e a pressão interna foi só subindo. E esse desgaste de relações, principalmente com a personalidade forte do Chorão, fez com que alguns membros da banda fossem pra alguns outros projetos. Por exemplo, o Pelado chegou uma época até uma casa noturna, onde ele de vez em quando fazia umas pontas de DJ. Só que o Chorão queria que todo mundo fosse 100% entregue à banda. Então essas coisas incomodavam bastante ele, além de vários outros problemas que a gente sabe que surgiram depois disso aí. Nessa época, os membros do Charlie Brown Jr. já se sentiam como funcionários e não como sócios da banda. O Charlie Brown Jr. continuou vários shows pelo país. Com toda essa situação, o Chorão vivia como uma panela de pressão prestes a explodir a qualquer momento. Com um clima péssimo e uma pressão interna enorme dentro da banda, o Charlie Brown Jr. embarcou em um voo pro Piauí, onde tocariam o festival junto com os irmãos e o Rapa. E aqui, mais uma vez, o Marcelo Camelo tentou fazer uma aproximação ao Chorão, que já estava a mil por hora. Segundo a galera que viu na época, já dentro do avião, o Marcelo Camelo tentou mais uma vez fazer uma abordagem ao Chorão, que simplesmente deu um chega pra lá nele e falou que não queria papo de jeito nenhum com o Marcelo Camelo. Qual foi o momento que vocês viram? Puta, os meus irmãos estão aqui também. Qual foi o momento? Não, lá no Sanguão. No Sanguão. No Congonha. Eu falei já pro produtor lá de palco, que era da gente, o Paulo Bargueta, eu falei, Paulo, isso não vai dar certo. Vamos pegar outro voo. Não, porque chegar atrasado, não sei o que. Não, não, fica tudo tranquilo. De repente, eu tô filmando assim, eu vi o Camelo levantar lá na frente e ir pra trás pra ir no banheiro, assim, quando ele passou pelo Chorão, ele parou no Chorão e falou, Chorão, eu preciso falar com você, cara, eu preciso falar com o Chorão. Não quero papo. Não quero papo. Sai um filha da p... Não quero papo com você. Sai fora. Depois a gente... Pô, toda hora... Não faz isso, tudo isso aqui, não quero papo. Olha, não quero mais papo. Fica na sua, porque se você continuar nessa pegada aí, eu vou mudar a minha atitude com você e você vai ver que, de fake, eu tenho muito menos do que você imagina. E vou te mostrar que você é um ursinho de pelúcia do rock e, enfim, eu sou um pedregulho, entendeu? Claro, isso não deu certo, né? O Chorão ficou pistola de vez. Ou seja, a torta de climão já tava montada muito antes do avião pousar. Com isso, todo mundo precisou descer em Recife pra fazer uma conexão, porque o voo de São Paulo até Teresina não era direto. O Charlie Brown Jr. ficou no saguão esperando e o Los Hermanos ficou junto com a galera do Rapa do outro lado. Foi aí que a confusão realmente aconteceu, porque, mais uma vez, o Marcelo Camilo se dirigiu em direção ao Chorão na tentativa de falar com ele. E, mais uma vez, ele tentou se explicar. E isso virou uma discussão que, como a gente sabe, teve um desfecho digno de rockstar, com o Chorão dando uma cabeçada e um soco no Marcelo Camilo. Foi tudo muito rápido, mas isso já era previsível. Mas, usando aqui não só a força de expressão, o Chorão acabou mordendo a língua, porque também acabou apanhando. Só que o de Rodrigo Amarante, que era guitarrista de Los Hermanos, que deu um soco bem no queixo dele, fazendo o Chorão literalmente morder a língua. Com isso, o Marcelo foi atendido na enfermaria do aeroporto e acabou ficando com o olho bem roxo, sendo que o Chorão acabou ficando com a língua machucada. Aí, de repente, eu vi o Camelo levantar de lá e vi. Só que eu falei, não, não vai vir de novo, caralho. Aí, chega e fala, ó, o cara tá vindo aí. Você falou pro Chorão. Eu falei, ó, você se liga, o cara tá vindo aí, segura-me. Aí, ficou todo mundo naquela tensão, não sei o quê. E o cara já começou a esfumaçar, né, velho? O Chorão? É. Falei, caralho, vai ser foda. Aí, o Camelo, quando se aproximou dele, assim, que chegou perto dele, o Chorão só levantou. Levantou e deu uma cabeçada no Camelo, velho. Que você não tem direito disso, que você não tem direito daquilo. Eu falei, mas como não tenho direito do quê? Vocês que tão loucos e tal. E naquela que eu levantei, veio todo mundo pra cima. Eles, equipe, todo mundo. E aí, na verdade, assim, todo mundo fala que eu agredi, mas na verdade eu me defendi. Mas numa briga, quem não bate, apanha, entendeu? Então, é mais ou menos isso, assim. Eu não tenho nada contra o Camelo. Camelo, eu te amo. Você é... Sem você, o Brasil não seria o mesmo. Essa briga acabou indo pro Fantástico, que era onde a gente podia saber dessas coisas, além da MTV, quando interessava a Globo. E o Chorão acabou se tornando um bad boy rockstar. Com isso, o Charlie Brown Jr. acabou sofrendo boicote de artistas e empresários que se consolidaram com o Marcelo Camelo. Até festivais a banda perdeu, porque as bandas diziam que se o Charlie Brown Jr. fosse, eles não iam. E é claro que cada história tem três lados. O lado de cada parte e a verdadeira. Brincadeiras à parte, o Marcelo Camelo também chegou a dar sua versão da história. Em uma nota à imprensa e até mesmo à entrevista à Globo, o Marcelo Camelo falou que ele estava se sentindo ameaçado pelo Chorão. Porque o Chorão estava tratando ele de uma forma muito agressiva e transtornada durante o voo. E nessa nota, o Los Hermanos falou que o Chorão agrediu covardemente o Marcelo Camelo. E que ainda no avião, o Chorão ofendeu e ameaçou os integrantes do Los Hermanos, dizendo que o Marcelo tinha falado mal dele em uma entrevista. Segundo Los Hermanos, as ameaças de Alexandre Chorão a Marcelo Camelo começaram ainda no voo. No aeroporto de Fortaleza, onde os dois grupos desceram para trocar de avião e seguir para Terezina, Marcelo foi agredido. O grupo Charlie Brown afirma seu respeito pelo Los Hermanos e garante que foi um incidente isolado. Na época, isso aí virou caso de polícia, mas nada de fato aconteceu oficialmente. Marcelo e Chorão foram até a Polícia Federal na época. Só que nenhum deles deu queixo por causa dos compromissos deles em Terezina naquele mesmo dia. Já que só tinha voo disponível naquele dia e ele ia sair em 20 minutos. E uma coisa precisa ser dita, né? Mesmo com todo o sucesso, com toda a fama, com todo o êxito que o Chorão atingiu com o Charlie Brown Jr. em sua vida, ele tinha sim muita dificuldade de se sentir aceito por todos. E talvez por isso ele tivesse aquele jeito de marginal alado como ele mesmo gostava de se chamar. Claro, né? Naquela época, o Chorão pegou uma fama de bad boy definitivamente e foi muito criticado pela atitude dele de ter chegado às vias de fato até o Marcelo Camelo. Em compensação, quem odiava o Los Hermanos vibrou de pé com a notícia. Devia ter catado pela Barbie e rastrado de skate. Batei foi pouco. O Chorão tinha toda aquela aura de ser ele mesmo onde quer que ele estivesse. Não era novidade nenhuma ver ele nesse tipo de manchete. E pra que as pessoas entendam como ele chegou nesse ponto, você precisa entender que o bem mais precioso da vida do Chorão sempre foi o Charlie Brown Jr. O Chorão dedicou cada célula do corpo dele, cada minuto e cada energia que ele tinha pra fazer essa banda dar certo desde sempre. Então, falar mal do Charlie Brown Jr. ou da honra do Charlie Brown Jr. era dirigir isso diretamente a ele. Então, se você parar pra pensar na situação que o Chorão tava naquela época com todo o desgaste dentro da banda, um conflito interno muito forte, a gente sabe que resultou no racha total da banda onde o Chorão teve que tirar forças de qualquer lugar pra manter o Charlie Brown Jr. vivo. Ter um cara falando mal da sua banda mais de uma vez, com certeza, provocou uma pressão na cabeça dele que fez com que ele chegou às vias de fato aí. O cara já devia estar por aqui há muito tempo e aí você falou de um negócio que pra ele é muito importante que era a própria banda dele, né? Numa época onde se defender a honra da banda e ter essa atitude mais rock and roll era ainda uma característica muito forte de quem tava no meio. E apesar da atitude do Chorão de ter dado um soco no Marcelo Camelo ser errada, essa história tem um quê muito forte de rockstar. O Chorão, com certeza, foi um dos últimos artistas que conseguiu representar realmente o papel do que era ser um rockstar até aquele momento ali, né? A gente sabe que existem muitas histórias de bandas gringas que faziam coisa até muito pior do que isso aí, né? E nesse episódio aí que ficou na história do rock nacional, o Chorão se comportou legitimamente como um rockstar faria em qualquer tipo de situação. E ele vinha com aquela coisa do amor, do Chico Buarque, que eu amo, que eu inventei o amor, aquela coisa bonita da poesia, não sei o quê. E a gente já era na contramão. A gente falava, eu não sei fazer poesia, mas eu quero que se... porque eu odeio gente chica e eu não uso sapatos, tá entendendo? Então, assim, cada um tem o seu modo de viver, o seu jeito de encarar as coisas e tal. Eu acho que essa guerrinha, que na verdade não era uma guerrinha, era uma perseguição dele para parar comigo, estava indo longe demais. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha sua. O que você achou da atitude do Chorão de dar um soco no Marcelo Camelo? Deixe aqui embaixo nos comentários se você lembra dessa história. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu! Música